Eles tem... Ok, ok, checa a fute de vocês, tá? Checa a fute de vocês, checa a fute de vocês. Boa machula, vai ficar muito baixo do nada, mano. Checa a fute de vocês, vem puxando esse, vem puxando esse. Eles tem... Eles tem... Ponto, eles tem... Ok, 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 segura. Entra, 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 entra. Entra aqui, entra, 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 entra. Tem que ter muito cavaleiro, muito cavaleiro. Eu tô lá na bag dos caras já. Passa a ponte, passa a ponte, passa a ponte. Passa a ponta, passa a ponta. Passa a ponta, passa a ponta. Segura esse neguinho na ponta, segura, 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 segura. Entra, entra a ponta agora, entra a dip, entra a dip. É o cavaleiro, gente, pô. Cavaleiro, o cavaleiro, monta e passa também, pô. Bora, bora. Vem entrando, vem entrando, vem entrando. Monta e passa, pô. Monta e passa, pô. Eu tô na coroa, tô na coroa. A coroa vai cair. A coroa tá marcada, agora tá marcada. Vai vir na ponta, vai vir na ponta. Vai vir na ponta, vai vir na ponta. Agora, 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 agora. Segura, 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 segura. Entra aí agora, entra aí. Segura, segura, segura. Todo mundo fechado, todo mundo fechado. Bora, 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 bora. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa o vulcão. Mata a brilhão, mata o brilhão. Vai vir, vai vir, vai vir. Tem que passar, vai vir, tem que passar. Passa aqui em três. Passa, passa. Segura, segura, segura. Agora, 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 agora. Todo mundo fechado na deck, todo mundo fechado na deck, na deck, na deck, na deck. Preciso de cura, rapaziada. Cara, não tem cavaleiro, não tem cavaleiro. Passa, 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 passa. Se não tá chegando, mata os cara atrás, velho. Segura o vilete. Roelda, 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 não vai, roelda. Organiza, organiza, roda, roda... Ele tem agora mas eu não vou... Roda caralho! Roda não falta a ponte. Beleza, segura! Entra eles agora! Entra eles agora! Vem, entra, vem, entra. Cora tá marcado! Cora, cora, cora! Cora, cora p'tada! Cairo é uma prática. Bocca na coro! A gente tem agora macho, macho. A gente tem agora macho, macho. Pega os de trás. Eu tô muito atrás, não tô vendo. Vai virar o pé. Calma, calma, calma. Mata, viado. Engole, engole. É calmo, é calmo, macho. É calmo, é calmo. Tem gente atrás, cuidado. Não espalha muito. Não espalha muito Continua seguindo aí, mano, eu vou trocar Tá Alguém luteou o Xongas, velho? Não, não Eu tô com muita gente aqui comigo, ó Eu tô com muita gente aqui comigo